Olá pessoal, boa noite. Jesus abençoe a sua vida. Amém? Graças a Jesus. Estava agora há pouco no YouTube. Pastor Vagnão, Jesus é... Lindo. Quero conhecer Jesus. O arrebatamento começou e a igreja tá dormindo, cara. Sabe por que eu tô falando isso? O jejum que matou um monte de gente lá. Isso aí vai dar a maior polêmica que eu tô falando aqui. Mas é pra glória de Jesus. Se tiver que morrer é por Jesus, cara. Aleluia. Dá glória se quiser, irmão. Quem tem almoção glorifica. Passa o dia, a noite, porque no céu não vai ter esse negócio. No céu não vai ter esse negócio, não, bonitão. Tá, bonitona? Tá, sepulcro caiado? Vai achando. Jesus era feio. Jesus não tinha formosura nem beleza. Aquela época não tinha tecnologia. Por isso o povo sofria, entendeu? Hoje, você só vai para o inferno se você quiser. Ele tá todo momento falando pra você. Eu salvo, eu liberto, eu restauro, eu salvo. Não é a placa de igreja. É Jesus. Não é religião. É Jesus. É Deus. É um só. É unidade. A unidade através de Jesus. Ó, presta bem atenção o que Jesus tá falando. O que alguém escreveu. Sabe o que eu entendo com isso? Eu aqui dentro dessa casa. Aqui é uma casa de batalha, irmão. Acompanha a série da minha autobiografia. Tô falando de mim, eu, Luiz Henrique, eu, cara. Se eu tenho que pregar Jesus, eu tenho que pregar Jesus o que ele tem feito na minha vida. Pra eu ser pastor de igreja, eu tenho que ser pastor dentro da minha casa. Tá bom? Graças a Jesus Cristo, ele me trouxe pra morar sozinho aqui, ó. Respeita a minha história. Minha biografia. Maia amarela aí, ó. Acidente, todo mundo morrendo. Por que que tá tentando? Ô, pessoal. Ei, acorda, igreja. Você tá doido, Matanita? Você tá doido? Jesus tá voltando, cara. Você arrependa? Desconserta? Vamos, vamos. Coreografia. É teatro agora, senhor. Ei, Jesus, ei. Vamos. É autêntico. Peço perdão. Vai ler Bíblia. Ó lá. Ó. Ó. Tem bem um profeta de nome Isaías, se não me engano. Ele tava bem quietinho lá na casa dele, né? Aí, de repente... Alguém falou no coração dele, vai lá falar pra um rei. Acho que é Ezequias, né, irmão? Se não for, vai lá falar pro Luiz Henrique, então. Eu testemunho. Ó. Vamos lá. Vai lá falar pro Luiz Henrique. Que é pra ele se consertar, porque ele vai morrer, ele vai pro inferno. Se ele continuar essa vidinha dele. E Deus usou alguém pra falar comigo. Cara de sangue. Tava eu, graças a Jesus, e uma pessoa. Questão de direitos autorais, não vou citar o nome. A criança. E, assim, nós estávamos andando. De repente... E, acima de qualquer uma pessoa, aí, as redes sociais, antes de eu publicar qualquer coisa aqui, eu tenho meu particular com ele. Nada vem pra cá sem ele saber. Sem ele dar direção. Então, para os críticos aí, ó, de plantão, ó. Que acham que isso aqui vai te levar pro céu. Você tá enganado. Tá bonitão. Isso aqui vem através da sua verdade com Jesus Cristo. Do teu caráter, velho. O teu caráter não é quando você posta videozinho aqui, não. O teu caráter é quando você tá sozinho. Eu moro sozinho aqui. E quem mora aqui comigo é Jesus. Irmão. Ei. Pera aí um pouquinho.